Boa tarde, Evaristo. A gente está aqui na rua Bernardo de Andrade, onde parece que um fato inusitado está acontecendo. Uma fila de bandidos está sendo formada aqui e a gente veio aqui procurar mais informações sobre isso. Boa tarde, amigo. Boa tarde. A gente está ao vivo aqui e gostaria de saber o que está acontecendo aqui. Primeiramente, diga idinho e, segundamente, a gente está esperando a nossa vez. Vez de quê? Vez de assaltar, nosso ganha-pão, nosso trampo. Entendi, mas por que está sendo formada essa fila aqui? Deixa eu te explicar um negócio. O mercado da bandidagem está cada vez mais inflado. Tem uma porrada de profissional entrando todo dia. Aí o pedaço do bolo fica cada vez menos menor. Sacou do bagulho? A gente tem que ficar aqui para se organizar, para assaltar. Entendi, entendi. E parece que a fila está grande, né? O senhor está aqui desde que horas? Estou aqui desde as 5 da matina, por aí. Ah, e o senhor tem previsão da hora do assalto? Já, não? Pô, vou te falar. O tamanho da fila aí, acho que só lá para as 22, 23. Está furando fila lá. Rapaz, aqui, peraí, só um pouco exaltado aqui. Amigo, desculpa te interromper, mas qual é o teu nome? Nandinho de Baleia, qual foi, irmão? Nandinho, o senhor está muito tempo aqui. O senhor tem noção mais ou menos de quanto tempo você está aqui, quanto tempo vai ficar ainda? Pô, muito tempo nessa porra, e isso nem me garante que eu vou fazer um bom assalto. Tá, essa merda aqui, essa falta de respeito, pode filmar aqui. Essa falta de respeito, esse descaso com a gente, entendeu? E a gente ainda passa perigo aqui, eu estou aqui porque eu preciso. Uma semana passada, roubou dinheiro aqui na fila, não foi não, Marcão? Porra, irmão. Peraí, peraí, só um instante, parece que está passando aqui agora. É TV mesmo? É TV, esse a gente está ao vivo. Olha só, quanto tempo o senhor está nessa vida aqui? Porra, três dias, irmão. Três dias, meu. Mas só três dias, por que você entrou nesse mundo, amigo? Porra, vou te falar, porque é facinho, meu irmão. Eu pego o assalto, tá ligado? Os caras me batem e me liberam. É suave, tá ligado? Tranquilo, vai até o iPhone que eu roubo, essa dura aí que eu pego. Entendi, entendi. Terro da Moura e sabe, Tangará, valeu, é nóis. Pode ir? Vai lá, vai lá. É o trem, porra. Vai lá. É mais um aqui, trabalho, estou chegando aqui. Deixa eu só ver com o senhor Diguidinho aqui mais uma informação. Senhor Diguidinho, parece que o CETAQ, como o CETAQ há muito tempo, o governo tem ajudado alguma coisa vocês aqui? Tem dado algum apoio à classe, não? Graças a Deus tem ajudado bastante, a gente está com menos policiamento agora na rua e está rolando agora um sistema de rodízio também, entendeu? Quem tem numeração de arma de 0 a 5, assalto é de segunda a quinta. E quem tem de 6 a 9, de sexta a sábado. Entendi, entendi. E é a questão do domingo? Domingo é dia de culto, ficar com a família, ver o Netflix, comer aquela pizza. Filho de Deus, né? Tá certo então. Evaristo, essa foi mais uma das nossas reportagens. O que que é isso? O que que é isso? Tu furou fila, rapaz! Tu furou fila, mas quero que porra! Não estou acreditando nisso, cara. Qual foi, meu irmão? Ah, na moral, eu vou dar uma cadeira, cara. Eu fiquei bolado. Pô, meu documento vai ter que parar. Sorte que ele era na minha frente, mano. Senão eu cobriria ele de porrada. Vou entrar na fila também, então. Fica aí. Primeiramente, Diguidinho, e seguramente você deve estar se perguntando. Caraca, hoje é sexta-feira, porque tem vídeo no canal Itch? Porque agora o canal Itch vai postar dois vídeos na semana. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, e o outro sexta-feira, às 10 horas da manhã. E por que isso, maracujá? Porque nós chegamos a um milhão de inscritos, e isso graças a vocês que curtem o nosso trabalho. Galera, muito obrigado a todos vocês que sempre estiveram aqui, se inscreveram, compartilharam e deram aquele like boladamente bolado aqui embaixo. Vocês são Pikachu Fly. Tamo junto, não tem mais o que falar. Adios, tchau, Miguel Falabella.